Bom, nós estamos aqui em Anchieta, mostrando aqui as garças de Anchieta. Olha que garça maravilhosa aqui pertinho, pertinho. Que coisa linda! Não, não, não voa não, não voa não. Que coisa maravilhosa. Olha as garças de Anchieta aqui. Olha aqui, olha a garçazinha aqui pequenininha. Ei, querida. Não, não voa não, não voa não. Precisa voar não, tá querida? Não voa não. Isso. Nossa, a gente é aqui. Passeio turístico, olha lá. Ô, ô, ô. Roberto Vasco, nós estamos aonde aqui? Que lugar é esse aqui? Essa aqui é a Praça dos Imigrantes. Praça dos Imigrantes aqui em Anchieta, né? Ali onde está a peixaria era o antigo mercado. Ah, tá. Ali é, né? Ah, tá. Isso aí, esse aqui é mais recente. Aqui era a região onde chegavam os barcos da pescaria. de tarde, os barcos da vela, vinha. E esse rio aqui é qual? E parava aqui pra poder vender o peixe do mercado ali. E esse rio, qual o nome desse rio? Rio Benevente. Rio Benevente, né? Ali está desaguando ali no mar, né? No mar. Onde é que é? O Ed vai levar a gente? Onde é que vai ali? Vai levar a gente aí? Dá pra ir aqui? Como é que faz? Pô, mas tem que me ajudar aqui a subir. Não consigo não. Tem que subir. Opa, isso. Hein? Como é que faz aqui? Pera aí. Tem que segurar aqui pra ver se a gente consegue ir aqui junto com o cara. Talvez na frente é melhor, né? Na frente ali, né? É. É, aqui ó. Tá vendo? Estamos aqui embarcando aqui no barco aqui. Aqui o moço aqui pescando aqui. E aí, chefe, aqui dá peixe também, ó? Dá peixe aqui? É, que peixe você que pega aqui? Baiacu. Baiacu também? É, né? Ah, tá. Então, estamos aqui no Rio Beneventes aqui, na Foz do Rio Beneventes aqui, no mar ali, o Oceano Atlântico, né? E aqui lá em Acheita. Tem a Ponte Nova ali, né? A gente passando aqui. Pessoal pescando aí e tudo mais. É isso aí, feito o registro aqui, é, maravilhas do Espírito Santo, mostrando aqui em Acheita, essas garças aqui, ó, que ficam aqui, todas aguardando aqui um peixinho e tal, e maravilhas, ficam todas ali, ó. Maravilhas, garças aqui de Acheita. É o título, é o título dessa publicação, as garças de Acheita. É isso aí. Estamos aqui. Como é o nome desse barco aqui? Tem um nome aí, pergunta aí, ele aí. O nome desse barco aqui. Sângelo. Tá ali, ó. Escrita ali, ó. Tá, tá escrito. É, mas aqui não tá pra me ver, porque eu já tô aqui dentro. Não dá pra ver, não. Como é o nome que ele falou? Sângelo. Sângelo ou Sângelo? Sângelo. Sângela. É Sângela. Sângela, né? Tá bom, então. Tá certo, então. Não tem escrito nome ali lá de fora. É, tem, mas é isso. Pra mim, pra mim olhar, eu teria que... Aí, eu retiro do lado de fora. Isso. Deu aí pra ver? É, aqui dá pra ver. Se for embaixo, dá pra tirar. Dá, dá pra tirar? Dá. Então tá, tá bom. Mostra aí, mostra aí pro pessoal. Tá filmando, tá filmando. Só mostra aí que tá filmando. Aí, foca no... No nome aí do barco aí, galera. Deu pra macaco? Isso. Deu, né? Isso. Isso. É, aí, aí eu vou te... Vou terminar, terminando o vídeo. Então, aí, a gente aqui, na Foz do Rio de Janeiro e Ventes aqui. Hoje dia, que dia é hoje? 22... 22... 22 de setembro de 2017. É isso aí. É feito o registro aqui. Isso. As garças de Anchieta. Não é o... Muito bem.